Olá pessoal, hoje estou trazendo uma receita exclusiva para vocês de um excelente tiramanchas esse tiramanchas aqui já teve até um comercial que foi feito dele na televisão então vou mostrar para vocês como que faz ele, é bem simples, bem fácil eu vou estar ensinando que é uma receita de meio litro de 500ml mas caso vocês queiram fazer um litro, basta apenas duplicar a receita a seguir vocês lembram que um tempo atrás tinha duas cantoras famosas que fizeram um comercial com um produto rosa que tem para vender, que vocês conhecem eles pegavam lá uma água com a cor vermelhada e colocavam o produto deles aqui dentro e ele ficava transparente novamente, lembram? então o que eu vou fazer? vou fazer o mesmo teste agora aqui para mostrar para vocês então já peço para vocês desejar que deixem o like de vocês e compartilhem nossos vídeos nas redes sociais, ok? então aqui eu já estou com o produto, água avermelhada e esse é o produto que a gente vai fazer a seguir então vocês vão ver que vai ficar totalmente transparente novamente vou misturar aqui vou colocar mais perto para vocês verem olha só, então toda a cor praticamente vermelha que tinha já desapareceu então veja o vídeo por completo, não pule nenhuma etapa que é bem essencial que você veja o vídeo para você aprender a fazer esse produto passo a passo pessoal, então vocês viram ali, eu mostrei no início o teste para vocês vocês viram que esse alvejante elimina mesmo qualquer tipo de tintura, de sujeira que tiver nas suas roupas vocês puderam constatar pelo teste que eu fiz ali que é o mesmo teste que eles fizeram aí na televisão, no comercial alguns meses atrás, algumas semanas atrás por aquelas duas cantoras famosas, ok? então os produtos que a gente vai utilizar para fazer esse produto são produtos simples que você encontra aí em qualquer mercado em qualquer farmácia tem para vender então o que a gente vai precisar a gente vai precisar de 90 ml de uma água oxigenada 40 volumes então tem aqui ó, água oxigenada 40 volumes vamos precisar ainda de 60 ml de detergente vocês podem utilizar qualquer detergente até mesmo detergente caseiro, caso vocês queiram não tem problema e vamos utilizar ainda 300 ml de água essa água aqui é a água da torneira na receita de vocês, ok? então 90 ml de água oxigenada 40 volumes 60 ml de detergente, qualquer um e 300 ml de água da torneira pessoal, então só lembrando que eu vou fazer uma receita aí com uma quantidade de 500 ml a embalagem que eu tenho aqui ó mas caso vocês queiram fazer um litro é só vocês dobrar a quantidade de cada um desses itens aí, ok? então vamos começar a nossa receita aqui então vamos colocar primeiro a nossa água oxigenada então como eu disse, vai 90 ml da água oxigenada a 40 volumes caso você não tenha de 40, você pode utilizar de 30, não tem problema, ok? vamos abrir aqui essa água oxigenada, aquela água oxigenada cremosa que você encontra na farmácia e no supermercado que serve também para descolorir cabelo descolorir os pelos do corpo, ok? então 90 ml da água oxigenada agora vamos colocar a nossa água então aqui tem 300 ml vamos colocar aqui sempre mexendo para dissolver bem aí a água oxigenada esse produto aqui é muito bom para tirar aquelas manchas mais difíceis que tem na sua roupa porque ele vai liberar o oxigênio ativo e esse oxigênio ele vai retirar a sujeira da sua roupa de dentro para fora é eliminando aí todas as manchas que tiveram na sua roupa, ok? vamos colocar aqui, misturar bem bom, então depois de ter misturado já a água com a água oxigenada agora a gente só coloca o detergente então como eu disse, vai 60 ml de detergente eu estou utilizando o de coco mas vocês podem utilizar qualquer um, fica a critério de vocês, ok? caso você queira utilizar o vermelho para ele ficar uma cor rosa parecido com o produto você pode utilizar também, não tem problema eu prefiro utilizar o de coco uma porque eu só tenho esse e outra porque eu gosto do cheiro também do coco que fica na receita então aqui tem 40 ml vou colocar aqui agora mais 20 perfazendo aí os 60 ml do detergente vamos só embalar aqui tem embalagem de 500 ml então eu repito mais uma vez caso você queira fazer 1 litro desse produto aqui você pode duplicar a receita que eu mostrei um pouquinho tempo atrás aí você só duplica ela e já pode utilizar também 1 litro aí da receita, ok? então aqui, deu certinho meio litro então vamos deixar do lado pessoal, então fazendo mais um teste aqui para vocês como eu disse já no começo do vídeo além de ele retirar a mancha das roupas ele retira também manchas que tiver no seu alho ou em algum lugar que seja de madeira assim, para vocês limpar, ok? então deixa eu derrubar um pouco do produto aqui sem querer então aqui, digamos que eu derrubei o produto né? então agora vamos só secar um pouco esse produto e manchar a nossa fórmica aqui tirar o excesso, ó para ele secar bem e ficar manchado então vocês podem ver, ó que ficou a mancha, tá vendo? então agora o que a gente vai fazer? a gente vai retirar essa mancha com o nosso produto deixa eu manchar mais um pouco aqui, ó então vamos retirar aqui e vamos retirar lá também então vamos pegar agora o nosso produto então vamos pegar agora o nosso produto vamos umedecer aqui o papel olha só e vamos tirar com maior facilidade essa mancha tá vendo? tá aqui, ó olha só esse produto aqui é muito bom eu super indico vocês fazerem e compartilharem para os seus amigos no Facebook ou no Twitter, ok? então agradeço a todos obrigado e até a próxima não esqueça de acessar o nosso site de fórmulas sófórmulas.com onde tem uma variedade de fórmulas grátis ok? inclusive nesse site aqui caso você queira é só acessar aqui embaixo vai ter o link aí que vai disponibilizar para vocês gratuitamente hoje uma apostila com as receitas aqui do canal ok? e aí e aí e aí Obrigado.